Agora sim, minha amiga. Ah não, temos mais uma matéria? Ah não, já é. Não é matéria não. É você. Eu saí correndo. Você foi chamar, eu saí correndo, achei que era. Mas enfim, vamos. Vamos de maçã do amor? Vamos de arraiar? Vamos de festa julina, que ainda dá tempo? Falei pra você que nós estamos já treinando pra aquele concurso, você não acredita. Ontem foi, ontem nós dançamos rock and roll, hoje nós já estamos aqui já na... Eu fui só em uma festa julina, hein? Eu já fui em duas. E vai entrar a terceira amanhã. É? Sim. Eu vou ficar sabendo onde será essa pena. Mas chegou a hora de a casa é sua. Chegou, olha, e eu ontem me encontrei com a Samara e ela preparou uma receita de maçã do amor. Eu não vou falar, eu não vou dar muito spoiler não. Eu sim. Vamos conferir. Muito popular em festas juninas ou julinas, a maçã do amor desperta olhares pelo nome e pela aparência. Além de ser bem vermelha e brilhosa, ela é macia por dentro e crocante por fora. Além dos adultos, também faz brilhar os olhinhos da criançada. Ainda mais no período de férias escolares, sendo uma boa opção para fazer em casa. Mari Help! Bom, e vocês acharam que o Help era comigo? Não! O Help é com a Samara. Samara, seja bem-vinda ao Mari Help. E olha, quais são os ingredientes que a gente vai precisar para preparar a maçã do amor? Obrigada, Mari. É um prazer. Bom, a gente vai precisar de maçã, de palitinho para picolé, açúcar. Certo. Nossa, bastante açúcar, né? São um copo de água e o corante. Eu gosto desse vermelho Natal, Mari, porque fica bem vermelhinha a maçã. O Samara e esse é o em gel? Esse é o em gel, mas muita gente também usa o em pó, tá? Não tem problema. Olha aí, gente. E uma colherzinha de vinagre. Certo. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre. Esse que a gente usa em casa mesmo. Certo. Mas então vamos lá preparar? De início, Mari, um detalhezinho muito importante. A gente coloca todos os ingredientes primeiro na panela antes de ligar o fogo, tá? Antes de ligar? Isso. Olha, nossa, tá bem. Ô, Samara, me deu uma dúvida aqui. Por exemplo, diante de todos esses ingredientes, você sabe para que serve o vinagre? Olha, ele serve para dar brilho e mais crocância na sua maçã. Faz sentido, gente. Sabe quando você morde a maçã assim, ó, e dá aquelas estraladinhas? Então vamos lá, né? E agora fica quantos minutos mais ou menos no fogo? Uns 30, 40 minutinhos. Bom, enquanto tá preparando ali a nossa calda, vamos bater um papo, Samara. Eu sei que você faz maçã do amor, mas você faz outros doces também, né? Isso. A minha especialidade é o algodão no pote. Olha, gente. Eu faço algodão doce para festas, eventos. E também faço pipoca doce. Olha, então tem maçã do amor, algodão doce e pipoca doce. Tudo que eu amo e a criançada também, que eu tenho certeza. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por que você escolheu o ramo da culinária, do doce? Menina... Você já fazia em casa, é uma coisa que você gosta. Sim. E depois que a gente vira mãe, né? É verdade. A mamãe festeira que habita em mim ama. Tudo pronto, mas também tem o segredo da forma, gente. Para não grudar, a hora de tirar. Samara vai falar tudo para a gente. Como que é, Samara? Isso. Para a gente não perder aquela parte mais gostosa, que é aquela parte de baixo, a gente unta ou uma forma ou aquela pedra de mármore, tá? Sim. Se for tentar colocar na pia, vai grudar. Gruda. Gruda. Aí tem que ser ou a forma de alumínio ou a pedra de mármore. Anotem aí, hein? Anotem aí. Aí a gente unta com óleo mesmo. Quem não tem óleo em casa, manteiga, pode? Pode usar manteiga também. Perguntei para a Samara aqui nos bastidores se ela espera esfriar a calda um pouquinho. Ela disse que é o tempo de untar a forma, preparar ali todos os ingredientes. É que aqui nós deixamos tudo preparadinho, né, Samara? Isso. Mas aí ela deixa esfriar um pouquinho a calda, porque senão dá bolha na maçã. Então vocês anotem mais essa dica. Já estão prontas. Olha isso. Adorei essa cor. Deixa eu te perguntar uma coisa. A maçã, ela tem que estar gelada? Não. Não pode estar gelada. É um segredinho também. Ela tem que estar em temperatura ambiente. Olha isso, gente. Se não dá a bolha também. Olha, eu achei um choque térmico, né? Porque a calda tá quente e a maçã gelada, ela grudaria na maçã. E não. Bom, maçãs prontas. Bom, maçãs prontas. Olha, gente, já ganhei a minha aqui. Eu já vou dar uma mordida pra falar pra vocês como que tá. Mas antes disso, Samara, fala pra gente quem já tá com a festa aí marcada no calendário, que deseja ter maçã do amor, algodão doce, pipoca doce, que é o que a Samara faz, onde pode te encontrar. Então, o meu Facebook, pessoal, é Samara Magrini, Magrini, e o meu WhatsApp é 67991125564. Bom, já anotaram aí, né, gente? Eu já tô aqui pronta, ó, já tô abrindo aqui a minha maçã, porque eu vou dar uma mordida. E ficamos aqui, então, para o próximo Mari Help. Beijo, até a próxima quinta. Tchau, tchau.